Desenho pra mostrar como é que é Esse daqui parece um Poconho de Boné Que eu chego por aqui e mando free Se é Jackson 5 e vai morrer em Antuque Que eu chego na sessão de rima improvisada Tá ligado que a rima é bem elaborada Eu sou magro, mano, na moral Mas jogaram o bebê fora e cortaram no cordão imbrical Chego na sessão de rima Tá ligado, parceiro, que eu chego e a ideia conjumina Chego por aqui e a minha rima se comporta Tá ligado, uma barreta, hoje vai com a cara torta Sua rima se comporta assim, meu truto, é longe que cê quebra Já meu freestyle veio só pra quebrar as regras Tá ligado, presta atenção Eu vou seguindo aqui tranquilamente, truta só na condução Sabe por que cê tá em retrocesso? Tá escrito Chicago, regxi e cagou nos versos Tá ligado, tô conseguindo assim na rima Tranquilamente pra você, que é sem disciplina Sabe por que, meu mano, cê é besta Cê tá com a camisa de basqueta Hoje eu jogo dois, mano, na sexta Presta atenção no que eu digo Cê tá ligado, parceiro, que eu chego e a ideia de trigo Sabe por que, meu truta, cê não é amigo Cê tá aqui na batalha da aldeia Só que essa não é sua trigo Não é Jackson 5, deixa o Jackson Não chega nos pés Cê termina mais prejudicado que o Jackass Eu faço a rima e agora eu te tiro É rima boa nesse momento que eu retiro Falando a minha magreza com você é só esdrago Tem uns que escutam big, outros que escutam dois magro Aê, vai vendo que eu te tiro É rima boa, meu camarada, você não agora eu retiro Cê vai quebrar as regras, só que não tá na vez É matemática, quebro até as regras de três Aê, desça o seu agulho, cê não multiplica A rima chega no momento e já se aplica Cê não multiplica, é só satisfação Seu rap não entende, é tipo N com ação Aê, eu vou quebrar você, sua rima é quadrada Cê tem a mente igual a raiz quadrada Aê, cê vai ser de aliado Porque na cena do rap você não é avaliado Esse é o tatu, não é normal Invete pra tuta, porque no freestyle tu tá mandando mal Aê, eu vou quebrar meu irmão Vou fazer um freestyle aqui, mano E tô firmão Aê, porque minha rima inteira Se é o tatu, cê vai ficar de baixo E eu rimo em cima da pera Pode crer meu truta, não se preocupa Mas eu acho meu mano que cê usou muita desculpa Freestyle, raiz quadrada cê me ofereceu É que o meu talento Ou a raiz quadrada do seu Preste atenção no que tu diz Cê tá ligado, pai, se esse freestyle Foi eu mesmo que fiz Aê, meu truta, olha só É sem vergonha Eu acho que você tá muito louco de maconha Mas eu tenho problema Eu posso proceder O que é que cê tem de fazer Entender THC Sabe por que, meu truta, aí eu nem fico fruto Eu fiz em 30 segundos Que cê não fez em um minuto Aê, eu mando o verso pros vagabundo E eu vou embaixo da terra E rimo até no submundo Que eu mando a rima O meu rap é a arte A maconha tá engordando E fui no crack que é mais light Chego na sessão de rima improvisada Tá ligado que a minha mente tá bem preparada Que eu chego por aqui e digo para tu Cê quebra o que, mano? Eu vim só pra quebrar os tabus Que eu chego na sessão de rima improvisada Ritmo e poesia Cada palavra elaborada Que eu chego por aqui sem ser empelo Lisboa pra China e China Eu vim pra ser só um pesadelo Rapaz, cê é louco, parce Olha, família Eu sei que o pessoal tá ficando mais estrago Olha, vamos votar para os dois melhores Certo, pra ter uma de volta Por hora, hein? Quem começou mesmo? Quem? Aê, caralho Barulho pras rimas do Tatu Barulho pras rimas do Paxini Barulho pras rimas do Lisboa Barulho pras rimas do Tatu Barulho pras rimas do Tim Barulho pras rimas do Jac � Barulho pras rimas doitú Corri não, corre não Devezar baixo pra Lords Toma pra cá FM Corra camada, Redeu